Nem parece, mas aqui é um posto de vacinação contra a gripe. Não esperei nada. Fui chegando, identificando e já estou vacinado. A procura abaixo do esperado vem deixando os postos de vacinação vazios. Cenas bem diferentes do ano passado, quando a população correu para se imunizar. Goiás tem a segunda maior cobertura vacinal da campanha de influenza no Brasil. Mas isso não quer dizer muita coisa, porque o índice atual é de apenas 18%. A média nacional é de pouco mais de 13%. Já foram distribuídas quase 1 milhão e 200 mil doses da vacina. Mas apenas pouco mais de 444 mil foram de fato aplicadas. No posto de vacinação do Sesc Faz Salvilha, a procura só foi grande no início. A adesão infelizmente está baixa. Nós temos a capacidade aqui para atender em média 600 pessoas. A gente está atendendo abaixo disso. Estamos aguardando a população vir se imunizar contra a influenza, que também é importante. Não só o Covid. A imunização do Covid é importante, mas a da influenza também, que acontece anualmente. A meta do Ministério da Saúde é vacinar cerca de 2 milhões e meio de goianos, que fazem parte dos grupos prioritários. Atualmente, a campanha está focada em profissionais da educação e idosos. A gente sabe que é uma doença que pode ser confundida com o Covid e também pressionar os sistemas de saúde, os serviços de saúde, visto que a gente está começando aí esse período de inverno, com amplitude térmicas maiores e mais chance de desenvolver doença respiratória. Então, é extremamente necessário que as pessoas que são dos grupos prioritários para a vacina contra a gripe se vacinem o quanto antes. A vacina protege contra três cepas do vírus causador da gripe. Para quem se imunizou contra a Covid, é preciso esperar duas semanas entre uma vacina e outra. Foi o caso da dona Mirtes, de 85 anos, que agora está protegida contra as duas doenças. Agora quero acabar de ficar forte com a vacina da gripe, que todo ano eu tomo.